Fala galerinha, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, tô trazendo aqui mais um vídeo, mais uma dica aqui pros meninos bonitos e gostosos, estou aqui com essa peça linda aqui, A21S pessoal, Galaxy A21S para remover Samsung, a conta e conta Samsung internamente, tudo expositivo, entendeu? Antes vou mostrar pra vocês aqui, vou em configurações, pá pá pá, sobre telefone, restaurar, restaurar padrão de fábrica, redefinir, a senha do telefone a gente sabe, certo? Apaga tudo, tenta apagar tudo, não dá que pede a senha da conta Samsung que você ainda consegue redefinir, restaurar. Então vamos lá para as dicas iniciais, rapidinho, bonitos e gostosos, A21S Então vocês vão entrar aqui no Google, entra no Google, entra no Google Chrome, então entra no Chrome específico Entra no Google, entra no Chrome, vocês vão digitar só recebem forcel, ó, só recebem forcel, vocês digitam Vocês vão procurar só qualquer coisa, se não aparecer, é só vocês tocar aqui no, onde acerta aqui, ó, só vocês tocar aqui novamente Entendeu? Qualquer coisa, e aqui aparece, ó, cadê? Tá demorando, não apareceu, só recebe, então eu vou digitar de novo, vou digitar de novo Só, aqui, só recebe, só recebe in forcel, aqui, vou tocar aqui, tocar aqui nesse primeiro Deixa eu ver Não é esse, não é esse Calma aí Só, só recebe, deixa eu ver se é esse segundo Agora foi Agora foi, aqui, ó Esse aqui também dá, é o mesmo, é a mesma coisa, só recebe, é que eu quero entrar no outro aqui Que é esse que eu já tava, entendeu? Só recebe ou só recebe em for... ou, só recebe ou só recebe, só recebe, tanto faz Toca Tocou, vai entrar aqui no blog do Raposo Vai entrar aqui no blog do Raposo, aqui, ó Vocês vão tocar aqui, ó Baixar, kickshoulder, quitmeter, APK Kickshoulder Vocês vão tocar Aqui, vocês vão tocar novamente, se caso ele levar pra gente pra outra página Vocês vão tocar novamente Aguardem Pronto, e aqui vocês fazem o download aqui, ó Toca aqui, ó Se ele for diretamente pra cá, é só você te fazer o download e ver se ele já tá fazendo o download Do kickshoulder Tira esse x, ó Vamos esperar carregar a página E aqui, ó Fazer o download Eu já tenho um baixado, então Tá pedindo pra eu instalar novamente Esse aplicativo, às vezes, ele demora a baixar Às vezes, ele demora até 5, 6 minutos Então, não pense que é erro, não Ainda tá baixando, vai ter um tempão, ó Entendeu? Demora Não sei se ele tá dando uns bugs com ele Então, eu já tenho um baixado, pessoal Depois de vocês baixar Vocês vão... Vocês vão instalar ele Eu já tenho um baixado aqui, ó Tá vendo ele aqui, ó Eu já tenho ele aqui Já baixei, só vocês toca nele Vocês vão instalar E vocês vão abrir Vocês vão abrir Abrir Toca em abrir Tentou abrir? Vocês vão escrever aqui Samsung Samsung, digita S-A Samsung Aqui, embaixo aqui aparece Samsung Digita Samsung e aguardem um pouco E vão aqui aumentar a tela aqui E vão procurar Samsung Account Aqui, já aparece aqui, ó Samsung Account Vocês vão tocar E procura uma opção onde só tem mais uma etapa Ó Tem um monte de Samsung Account Vamos aqui Só mais uma etapa Procurem com calma Aqui, achei, ó Samsung, só mais uma etapa Vocês vão tocar Tentar Tentar Alterar e-mail Alterar e-mail Vocês vão aumentar a tela E vão encerrar Pronto, o Samsung já foi embora Então, vocês podem fazer o teste agora Que não tem mais nenhuma Samsung Account Aqui, ó Então, é só vocês baixarem e instalar este aplicativo KickSolter Vocês podem baixar na internet Isso é no blog aqui Que eu acabei de mencionar Ele tá dando os bugs Isso aqui, ó Pesquisar na internet KickSolter Então, a gente vai conferir aqui Para receber o dinheiro Eu vou aqui procurar por Por contas e backup Eu procuro por contas E aqui não tem mais nenhuma conta Só tem uma conta do Google Eu posso adicionar uma conta E tá pedindo pra adicionar essas contas aqui E a prova dos nove Eu vou aqui sobre o telefone Que antes não dava pra resaltar Eu vou restaurar Eu vou restaurar padrão de fábrica Redefinir Acendo o telefone A gente sabe Próximo E apagar tudo Então, vocês não precisam Redefinir e apagar tudo Só se vocês quiserem Porque a conta do telefone Já foi removida Eu tô fazendo isso Porque eu quero Redefinir e apagar tudo Pra ver e mostrar Que realmente a conta saiu Tamo junto Valeu